Esse é meu mano DJ Shedon ZN, o pia não cai DJ MP7, falta, falta putaria Vai sendo, vai sendo, tá nos talibã Vai sendo, vai sendo, tá nos talibã Tá nos talibã, tá nos talibã Talibã, senta, 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 senta nos talibã Vai sendo, vai sendo, vai sendo, tá nos talibã Vai sendo, 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 vai Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta, vai senta no estalíba É Falao nas Batas, Falao nas Batas, Sena Batas É Falao nas Batas, Falao nas Batas, Falao nas Batas, Sena Batas Meu amor é um DJ CHERBO ZN, eu tirei não car... DJ MP7, volta, volta putaria Vai senta, 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 vai senta Porra libão, senta, 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 senta nos talibão É pau nas gata, pau nas gata Gata sem massagem É pau nas gata, pau nas gata É pau nas gata, pau nas gata É pau nas gata, pau nas gata Gata sem massagem